Britos, your dream is not easy Shelly News, tudo limpo Sei cobre fridas, mas abre a porta do teu coração Oh querida, permita que esse amor não cause confusão Não me compares, nem me maltrates São poucos homens que te amam como eu Não me compares, nem me maltrates Eu sou teu homem, eu sou teu homem Mas se vivemos do passado, nos sentiremos condenados Dada uma chance, só mais uma chance Mas se vivemos do passado, desconheço o cara errado Tenta só me perceber, tu não vais te arrepender Eu vou te amar, sempre te amar Eu vou te amar, sempre te amar Vou te amar, sempre te amar Eu vou te amar, sempre te amar Amor da minha vida, minha paixão antiga Minha feira ferida Eu vou te levar pro altar Prometo jamais te magoar Ambos temos sentimento Desfrutar esse momento Pois se vivermos do passado Sentiremos condenados Dá-te uma chance Só mais uma chance Se viveres do passado Desconheço o cara errado Tenta só me perceber Tu não vais te arrepender Eu vou te amar, sempre te amar Eu vou te amar, sempre te amar Vou te amar, sempre te amar Eu vou te amar, sempre te amar Eu vou te amar Sempre te amar Eu vou te amar Sempre te amar Sempre te amar Eu te fai tudo e vou te amar Sempre te amar Eu te fai tudo e vou te amar Sempre te amar Eu te fai tudo e vou te amar Sempre te amar Eu te fai tudo e vou te amar Sempre te amar Sempre te amar Eu te fai tudo e vou te amar Sempre te amar Eu te fai tudo e vou te amar Amar, sempre te amar, sempre te amar Toto Limpo